Tô tão distante de tudo Preciso ser eu a todo tempo Preciso ser eu a todo tempo Comendo bater minhas mães caindo E me eu não consigo Dentro de mim eu sinto um desastre Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dizer o que eu sinto Mal vazio aqui dentro Baby, não trago mágoas ou resposta de nada Eu vai ser meu bem aqui pra deixar a mente acordada Preciso ser eu a todo tempo Mas é me der pra tirar o estresse dessa mente Tô meitado Me abraça e cuida de mim nessa madrugada Minhas ansiedades não são nada Quando você me beija e me abraça Tinha sua roupa e faz minha madrugada ser agitada Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dizer o que eu sinto Mal vazio aqui dentro Quando você me beija e me abraça Isso faz minha tristeza embora Claro que nada é pra sempre Tudo que é bom acaba A confiança não é fácil Você sabe meus passos Pego minha mala Vou embora e a queima O que eu faço Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dentro de mim eu sinto um vazio Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dizer o que eu sinto Mal vazio aqui dentro Baby, não trago uma guasa ou resposta de nada Meu mais e meu beck pra deixar mente acordado Preciso ser eu a todo tempo Mas é me ver pra tirar o estresse dessa mente atormentada Me abraça e cuida de mim nessa madrugada Me exerce idade e esgonçada Quando você me beija e me abraça Tira sua roupa e faz minha madrugada ser agitada Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dizer o que eu sinto Mal vazio aqui dentro Preciso ser eu a todo tempo O vento batendo e as folhas caindo Baby, eu não consigo Dentro de mim eu sinto um vazio Vazio, 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 vazio